Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipe que nos assiste nessa sessão. Senhora Presidente, esse projeto tem a iniciativa, o objetivo de incentivar os beneficiários das unidades habitacionais de interesse social e inadimplentes a renegociar suas dívidas com o FROAB. Esse fundo rotativo habitacional é quase idêntico como nós aprovamos aqui o nosso refis. Conforme o projeto de lei, o regular DEB é destinado aos beneficiários das unidades habitacionais de interesse social, inscritos ou não como dívida ativa, ajuizados em execução fiscal ou ajuizar, reparcelados ou não nos termos da Lei Municipal nº 5.543, de 2004, administrativa ou judicialmente, com exigibilidade suspensa ou não, cujo vencimento tenha ocorrido até 30 de dezembro de 2014. O senhor ter uma ideia da Lei nº 5.443, de 2004, ainda é assinada pelo prefeito Irineu Passos, e dispõe sobre o refinanciamento, desconto e remissão de débito junto ao Fundo Rotativo Habitacional do Jaraguá do Sul. Naquela época também, nós tínhamos durante 90 dias e também tinha sido feito a mesma coisa. Por isso que hoje a gente se refere à Lei nº 3.543. Para ter mais um, também um pouco, reforçar um pouco, posso dizer que é uma espécie de refis, como eu falei antes da habitação, que se justifica devido à alta da taxa de inadimplência, que estava em 51% até o fim do ano passado. A inadimplência, 51% até o fim do ano passado. Atualmente, há cerca de 200 famílias em débito com o Froab, somando mais de 3 milhões de reais em dívidas. Com o Régula Déb, calcula-se que será possível reaver aproximadamente 1.600.000. A habitação, ela acredita que desses 3 milhões que têm dívida, pelo menos com 1.600.000 vira aos cofres públicos. Pois o programa oferece anistia de multa e juros de mora aos beneficiários, como tem aquela tabela que nós temos aí, que pagando em parcela única, tem anistia de 100% de juros e multa. Se fizer em até 12 vezes, tem 80% e vem seguindo aquela tabela de, se for até em 36 ou 60 vezes, 50%. Então, é uma maneira de beneficiar a pessoa que está, o beneficiário que está em débito com a habitação e também o próprio município que entra dinheiro. Então, eu peço também a votação favorável. É um projeto importante, como eu falei, é quase idêntico com o Refis, que vai beneficiar ambas as partes e que é muito importante. Por isso, peço o voto favorável.